Mete o dedo, curte o vídeo da gente aí, segue a gente no Instagram, não é verdade? Alexton Oficial, no Claudio Carrão, lá no canal do Paciel Oficial também, tá? Paciel! Alô, paixão! Essa vai pra Justina, lá do Rio Grande! Ali, balançar! Uhul! Fica amor, por favor, não lhe já vou, fica junto, que contigo eu me amarro, pois teu cheiro, teu sabor, me amarro, só não é bom quando você diz que vai embora. Vai, moreninha! Vai, vai, bailar, venha, dançar, solte o corpo, bom demais ter você comigo, amorinho, te pegar, te abraçar, e cheio de medo, vai! Só não é bom quando você diz que vai embora. Amor, por favor, não deixe arroz Fica junto que contigo eu me amar Pois tem o cheiro que eu sábio me amar Só não é bom quando você diz que vai Olha que lindo! Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor e mil Te pegar, te abraçar, chequecer Só não é bom quando você diz que vai Pode ir balançar! E quem quiser uma música, pede uma música aí pra gente cantar E pra gente aí, tá bom?